Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Sofia pra mostrar pra vocês alguns presentinhos que ela ganhou da vovó E depois eu acho que eu vou fazer a parte 2, se ficar muito longo, tá? Mas se ficar em tamanho certo, eu posto de uma vez, tá meninas? Espero que ela deixe aqui eu mostrar, tá? Cartãozinho Eu não vou aparecer hoje, tá? Vou mostrar só as coisinhas pra vocês Então meninas, eu vou começar por essa Melissa Olha gente, que coisa tão linda Que a minha mãe deu a ela Todas as coisinhas foi minha mãe que deu, tá? De presentinho Ó, essa Melissa, ela é número 1718, acho que não vai dar pra vocês verem, mas é 1718 Ó, e aqui ela tem todos esses glitterzinhos Eu amei essa Melissa A gente aqui na minha cidade chama de Melissa, tá? Não sei como é que vocês chamam aí Ela não é original da Melissa, tá gente? Da marca Melissa, não é Ela é dessa marca aqui, ó Fred Baby Fred Baby, eu acho que é assim que se fala Mas eu amei Ela tem um cheirinho muito gostoso E é bem molinha, sabe? Então a Sofia agora tá trocando os primeiros passinhos É muito legal Super adequada E ela já usou hoje A gente saiu hoje e ela usou A bagunça Então ela ganhou essa Aí a gente foi numa loja E minha mãe mandou escolher algumas coisas E eu escolhi E vou mostrar pra vocês A Sofia tava precisando desse porta-mamadeira Sabe? Esses zopozinhos de mamadeira Aí eu peguei esse daqui Que é todo estampado, ó Tem esse estilo provincial aqui Essa cor 8 Tem o nome princesinha Todo lilás É bem simplesinho É pra uma mamadeira só Que ela toma mingau E às vezes eu preciso sair Não é legal, né? Ficar levando sem... Sem conservar Então eu peguei esse daqui E custou Esse preço aqui, ó R$ 9,90 Dessa marca Linda Ruby Então eu peguei esse Aí eu peguei também Dessa marca aqui, ó Dessa marca aqui, ó Fruto da Malha Que é uma marca muito famosa Aqui na minha cidade Toma, Sofia Eu peguei três paninhos de chupeta De que ela tava precisando assim Pra sair, sabe? E eu gostei desse entoalhado Parece toalha Porque... Essa é legal pra... Caso ela babe Então enxuga melhor Vou abrir um aqui pra vocês verem E abrir esse amarelinho Eu amo amarelo, sabe? Ele é assim, ó Não é muito grande É só de chupeta mesmo E aqui ele tem esse Esse fechinho Então é muito legal Eu peguei também Algumas meias Eu peguei essa daqui, ó É dessa marca Ramote, eu acho É de tamanho P 18 a 22 meses Porque a Sofia tem um pé grande Então eu não quis perder logo Peguei essa vermelha E essa rosinha E cada uma foi R$2,50 Aí peguei dessa marca Pimpolho Essa joelheira R$8,00 De vaquinha Tá suja, tá meninas? Que ela tava usando Agora Então já tá suja Mas eu resolvi mostrar pra vocês Assim mesmo Tem essa vaquinha linda E aqui ela tem esses Detalhezinhos Antiderrapante Antiderrapante Da marca Pimpolho E peguei também Essa meia calça Que a Sofia tava precisando Ela não tinha nenhuma meia calça ainda É dessa marca Trifil Que é bem conhecida Em meia calça pra adulto É a meia calça gravatinha Bebê E ela vai de 8 meses a 2 anos E ela tem um desenho Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Botei aqui na minha mão Pra vocês verem Super delicada Tem uns desenhos de gravatinha Tá vendo? Muito linda É muito gostosa essa meia Então vai dar pra ela usar bastante Se não se rasgar Até uns 2 anos Ela ainda vai servir E a meia calça foi 10 reais Aí a Sofia tava precisando de uma toalha E eu peguei logo uma toalha dessas grandes De criança mesmo Sem ser de bebê Tá? Ela não tem capuz Porque todas as outras toalhas Ficam pequenas pra ela Então eu peguei logo essa Meninas Ela vai pra cima Essa daqui é da Barbuterfly Achei muito linda Toda rosa e lilás Né Sofia? Tu gostou também? Gostou É E ela foi 19 reais É bem grande Meninas Bem grande Dá até pra um adulto Aí meninas Como cortou Eu tava mostrando pra vocês Eu vim mostrar de novo Eita Sofia Checai Ó Aí minha mãe escolheu Essas duas blusinhas pra ela Que também é da mesma marca Fruto da Malha Ó Tamanho 2 Como eu tava explicando A Sofia tá usando tamanho 1 Até outras roupinhas Que eu vou mostrar pra vocês agora É A vendedora falou Que tamanho G Ia ficar pequeno muito rápido Então a gente comprou tamanho 1 E a camisetinha Ela falou que seria bom tamanho 2 Porque Pede muito rápido Blusinhas assim, né? Fica muito difícil de passar pelo bracinho Quando fica pequeno Então Aí ela pegou essa de gatinha Que eu amei Sofia Sofia ficando em cima Tá vendo isso? E Essa de abelhinha Que eu achei muito linda Ó Tá vendo? Ai gente Que bagunça que ela tá fazendo Aí eu já mostrei pra vocês A toalha Aí a gente pegou Dois pijamas Que eu sou apaixonada por pijama Como eu já falei aqui Um monte de vezes pra vocês Também é da Fruto da Malha É muito boa essa marca Minhas Muito boa mesmo Ó Ele é assim Todo de girafinha Tamanho 1 E ele abre assim aqui E aqui atrás tem A calça Ai que amor Tem a calça E Esse daqui Também tamanho 1 Da mesma marca De princesa Ó Tem vários detalhezinhos Das princesas Ó a calça E ficou o tamanho Ótimo pra Sofia Amei Então meninas Foram essas as comprinhas Espero que não tenha ficado Muito longo o vídeo Nem tão rápido Também a ponto de vocês Não vê direitinho As coisas Tá bom Espero que vocês tenham gostado Dos presentinhos Da princesa Sofia Da minha princesa Que tá ali Mordendo a sandália Não sei se pode E Depois eu vou mostrar pra vocês Mais algumas coisinhas Tá bom Que eu comprei Que ela ganhou Tá bom Muito obrigada por assistirem Até a próxima meninas Tchau tchau Ei Sofia Não Olha Sofia Dá tchau Tchau Meninas Tchau 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 Tchau